Um curso de prevenção ao uso de drogas para educadores de escolas públicas. O projeto do Ministério da Justiça tem como objetivo capacitar professores da rede pública para identificarem comportamentos suspeitos e saberem lidar com a situação, além de promover a prevenção do uso de drogas. Os cursos serão à distância e terão 180 horas-aula. Inicialmente, o curso vai ser aplicado no estado do Rio Grande do Sul, Alagoas, Paraíba e Mato Grosso do Sul. As inscrições vão até o dia 29 de agosto e todos os detalhes estão no site do Ministério da Justiça.